Fala pessoal, bem-vindo para mais um vídeo no meu canal, vamos aqui para mais um vídeo sobre Flutter, vamos fazer aqui duas telas, na verdade uma, com base ao tempo, telas bem simples, bem estáticas, sem animações, por agora, temos aqui uma tela de perfil que encontrei aqui no Dribble, então eu decidi aqui fazer uma tentativa, ver se consigo, principalmente essa janela aqui, se vocês conseguem ver, ok, então nós vamos para fazer, vamos para fazer isso por hoje, essa janela aqui bem bonita, bem limpa, usando o framework Flutter, vamos a isso então, para começar, nós precisamos pegar essas coisas aqui, ok, vou já abrir aqui a ferramenta de desenvolvimento do Chrome, pegamento de desenvolvimento, vamos pegar aqui, bem rapidinho a cor, essa cor verde aí, ok, fechei, vamos tirar aqui mesmo, ok, já temos a cor verde, posso fechar isso, ok, então o que é que vamos começar, começar, começamos geralmente de cabeça para baixo, da parte de cima, então vamos a isso, vamos montar aqui o nosso tubar, olhando para essas imagens, podemos notar logo de cara, já que é um layout feito com o esquema do iOS, do iPhone, aqui, porque o título, porque o título estão centralizado, na verdade, nós estamos os títulos, aqui no início, perto do botão back, ok, vamos a isso, eu tenho aqui a aplicação padrão, que já limpei, vou fazer aqui o outro reload, só vamos ver, está aqui, ok, 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 então estamos aqui, a nossa aplicação Flutter, bem vazia mesmo, vamos começar aqui então, por, só aumentar aqui a luminosidade, e aumentar aqui o zoom para que vocês possam ver melhor, vamos começar aqui por, fazer aqui esses três componentes, ok, lembrando que eu tenho a cor aqui guardada, vou esconder isso, e eu vou deixar lá bem comentando aqui, aqui que vamos precisar logo logo, então vamos começar a preencionar o app bar, o teclado, para o título, estamos aqui, perfil, vamos a começar aqui por, pela tela de perfil, temos o profile, e depois temos o, a pesquisa, e o botão back, ok, temos então o leading, agora eu disse ai, é um icon button, vamos aqui adicionar logo de cara o nosso icon, ok, o back, vou adicionar aqui já o estilo do iOS como na imagem, só para dar uma aparência bem diferente ai, e aqui eu vou deixar uma ação vazia, e eu vou fazer aqui o outro reload, vamos poder ver nessas alterações, que ainda não tem efeito, não sei porque que eu tenho, estou a ter esse fundo aqui, ok, ajustou, vou aparecer aqui umas barras pretas, temos aqui o nosso back adicionado, vamos adicionar agora, a nossa ação de pesquisa, já que adicionaram o icon button também, com o icon, com o icon, com o icon, com o icon, de pesquisa, search, será que não tem ai mesmo, é o único, eu não vou parecer muito, Eh não vou parecer muito parecidos com a imagem por falta dos componentes né e temos aqui o ícone de pesquisa agora vou já mudar aqui de cara é essa cor azul e vamos vamos adicionar que a nossa cor verde então vai aqui no app bar e posso definir a propriedade background color que vai ser uma cor adicionada por mim que é ser 1861 0x ff que é a opacidade o código da nossa cor 1 é que tudo mais clame 1 é 81 61 lembrando que esse dele aqui são opacidade que podem ver aqui que o verde tá muito carregado vou até salvar aqui para fazer uma boa melhor amostra tá aqui temos a nossa cor que é igual de da imagem aí eu vou remover aqui vou adicionar aqui 5 ou 9 eu vou adicionar 1 e vocês vão ver que a opacidade é bem bem invisível e com base eu vou incrementando os números e vai sortendo o efeito a 9 e já já aparece melhor e 2f para opacidade completa e aí tá bom então aqui também que nós não temos elevação e não temos elevação nenhuma e eu já tira aquele cara elevação e ele vejo um prazer ele vai estar estampado no nosso o nosso leão tá agora nós precisamos fazer esse container aqui é muito divertido vamos contar por fazer esse e esse bando anda aqui e com as curvas nos cantos inferiores e nós temos aqui o profile o profile e o ícone então já os três adicionados vamos adicionar e o trailer e eu vou adicionar aqui eu vou adicionar aqui um colo e o colo ele recebe é uma lista de widget o e no nosso caso aqui no bori ok ou seja no corpo do nosso leão de nós vamos ter dois vamos ter duas áreas separadas duas áreas divididas a primeira que a parte verde a segunda que a parte branca vamos vamos fazer aqui por fazer a parte verde que será um contêiner e vou já que mudar a cor de cara também vou só criar aqui a nossa cor como uma variável global global ser igual a nossa tem que ser fai não claro e vai lá e vai lá e não é não é a seguir do com e é fai nossa manda me desculpa tá aqui eu vou substituir o ruim e vamos todos usar a mesma coragem de cima o número de novo definir a cor agora vamos definir então nosso decoração ok para não estar aqui a fazer esses cantos redondos o início vou definir a a largura o número de novo e a altura o 4 o 4 o 4 o 4 o 4 o 4 o 4 o 4 o 4 o 4 o 4 o 4 o 4 o 4 o 4 o 4 o 4 o 4 o 4 o 4 o 4 o 4 o 4 o 4 o 4 o 4 o 4 o 4 o 4 o 4 o 4 o 4 aqui vamos usar o media query e passar o contexto vamos pegar o size e width com isso o nosso nosso container terá a mesma largura que o nosso que o nosso device como também que eu acho muito interessante seria deixar essa tela em full screen até que bate mesmo no fundo da tela mas vou manter essa por agora a altura a altura podia manter 200 só pra ver a diferença eu também posso dividir a tela em 2 em duas partes dividiria tela com a propriedade media query pegaria altura e dividir por 2 com isso a nossa tela estará dividida em 2 áreas vocês podem ver aqui que está dividido não parece muito dividida em 2 porque nós temos aqui aqui a tuba então essa parte verde provavelmente será maior você pode ver que se eu remover aqui a tuba será uma será uma tela dividida em duas partes o que temos a tela dividida em duas voltar aqui o código bom então temos nós temos a nossa área verde o que é que nós vamos adicionar seguir temos a nossa área verde precisamos adicionar as bordas redondas não vamos fazer isso porque adicionando propriedade na nossa box de colégio do nosso contêiner verde e então vamos aqui adicionar o e o bordeiro e o raio das bordas e vou chamar aqui vou usar o envio de cima aqui vou usar o homem na minha desculpa eu bordeira de na o o bordeiro o bordeira de um homem porque acabou vou usar um homem porque eu preciso definir somente pra duas bolas para dois dois cantos do nosso do nosso contêiner eu poderia definir o ao e passar aqui um rádio circular um rádio circular e definir por exemplo 32 ok ele iria aplicar borda para os quatro cantos mas não que nós não que nós prestamos por agora então vamos definir a propriedade only para nós poder definir somente nos cantos que nós desejamos vou definir no botão raiva que estamos bordas no canto no canto inferior esquerdo e no canto inferior direito então venho aqui e defino simplesmente rádios vamos a circular vou definir aqui 16 dps e o botão left terá um raio circular de 16 também com isso temos a rádio definido somente nos dois cantos podem ver aqui podem ver aqui que só temos borda nos dois cantos eu poderia tentar um 24 para mais 24 para mim estará mais visível e vamos manter oito talvez quando vamos estar aqui a tentar várias vários valores e ver o qual se ajusta melhor para o nosso projeto vou manter 16 mesmo ok alcançamos o os cantos arredondados bom e agora o que nós vamos fazer a seguir é definir essas esses três componentes aqui temos um dois testes aqui uma imagem e outra das testes ver o texto este vídeo do androide claro então vamos estar definindo isso provavelmente vamos a é a widget real ok ela que define seus filhos na horizontal então vamos definir aqui a propriedade de a propriedade child ok continuo dentro da box child e vou definir um colo ok se você repararem nós temos um colo ok temos que o primeiro item o primeiro o primeiro child é o é o moral o segundo é um teste o terceiro é um teste e o quarto um teste e o quarto umural também de de icons e testes e não vamos definir aqui o children vamos ter já nosso geral aqui de cara me definir nosso children também e de pensé que nós temos dois testes viu ok vamos definir um colo Children, temos um teste view, ou um teste, que tem o teste familiar e o segundo dose. Ok, familiar, familiar, e embaixo temos um teste com valor dose. Se nós fazer aqui o outro reload, nós veremos aqui o nosso teste, e agora nós vamos precisar da variável padding, ok, se você quiser que está muito perto aí da toolbar, vamos precisar de um padding, mas não por agora, então temos aqui os nossos widgets adicionados, precisamos mudar a cor, test style, vamos mudar a cor para branca mesmo, igual aí na imagem, e também branca, ok, tudo certo, fazer aqui o outro reload, poderão ver aqui as operações alguns segundos, e aí temos, então temos o nosso column, ao lado do column nós temos uma image view, ok, uma image, aqui, para quem me confunde com o android, então, na image, nós vamos usar uma, uma, uma imagem da rede, network image, vamos passar aqui a url, não sei que imagem pego por hoje, deixa eu pegar aqui do Messi novamente, qual será uma melhor imagem para o nosso, nosso exemplo, provavelmente essa, então agora nós vamos adicionar aqui, vamos carregar aqui, vamos carregar aqui a imagem no centro, temos aqui uma imagem redonda no centro, depois nós temos duas test views novamente, ah, isso provavelmente é vídeo, que saco, ok, acho que essa vai, vai servir, para verificar se tem a extensão correta, ok, tem, e eu vou aqui adicionar um endereço da imagem, também aqui em cima, ok, só para não, só para não misturar no nosso código, ah, adicionar aqui o endereço da imagem, eu vou passar simplesmente aqui, vou passar simplesmente a url, lembrando que nós precisamos definir o tamanho da imagem, ok, já agora eu vou, vou remover aqui, essa propriedade inútil para nós, vamos definir um tamanho, isso, eu já posso fechar isso, na verdade, isso aqui me parece que temos uma imagem de 90 por 90, vamos definir aqui a largura, 90, e a altura também 90, com isso nós teremos a nossa imagem aqui, mas ainda quadrada, ok, temos aqui a nossa imagem, parece pequena, vamos deixar aqui 120, ok, já parece algo melhor, temos aqui várias propriedades das imagens, para quem achar necessário, ah, depois da imagem nós temos, outras duas text views dentro de um colo, ok, porque dentro de um colo, porque eles estão organizados na vertical, então vamos definir aqui o nosso colo, ok, passar aqui os nossos filhos, ah, uma teste com o texto Fallen, e outra teste com o valor 18, lembrando também de mudar aqui a cor dos textos, com a propriedade de teste style, e passando a cor branca, o mesmo, o mesmo aqui com a segunda teste view, com a cor também branca, vou fazer aqui o outro load, e vocês podem fazer mais alterações, vocês podem notar que nós temos agora um problema, todos os nossos componentes estão, estão muito juntos, ok, precisamos adicionar um espaço considerável entre eles, então eu vou, vou adicionar aqui certas propriedades na nossa colo, na verdade não é na colo, é na nossa row, ok, temos aqui a propriedade main axis, ok, o alinhamento do eixo principal, o alinhamento do eixo principal quando estivemos numa row, ok, é um alinhamento na horizontal, então vou adicionar aqui a propriedade space between, fazer aqui o outro load, ok, vocês podem ver que automaticamente ele deu espaço considerável entre os itens, aqui o space between é que resolveu isso, o space between ele vai dar espaço entre os widgets que estão dentro da row, ok, temos aqui, temos aqui outras várias propriedades, se nós queremos alinhar todos os filhos de uma row no lado direito, então eu passo a propriedade end, que vai meter elas todas lá para o lado direito, ok, então vou deixar aqui o space between, ainda assim nós precisamos do widget padding, porque é porque nós temos os nossos, os nossos textos muito próximos do, 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 do fim da nossa tela, então eu vejo já aqui na nossa colo, ok, pressionando Alt e Enter, isso no IntelliJ, tem aqui a propriedade, da aqui a opção de adicionar um padding, ok, o que ele vai fazer é basicamente pegar no widget atual, onde está o nosso cursor, no momento que nós pressionamos Alt e Enter e adicionar ela dentro de um widget padding, e nós só vamos precisar aqui da propriedade, da, nós só vamos precisar adicionar espaço aqui no lado esquerdo, ok, então vamos dar left, provavelmente 16, eu quero que ela esteja alinhada junto do, do ícone back, ok, e acho que funcionou, sim, e o mesmo para essa coluna aqui na direita, vamos adicionar um padding, mas, só vamos a uma única propriedade, que é a right, também 16 pixels, ok, temos aqui o nosso layout, layout ajustado, nossa imagem, agora vamos precisar adicionar um, um texto, aqui bem no centro da nossa imagem, nós temos aqui o padding, temos aqui o nosso RAW, que é, esse RAW aqui, esse widget RAW, é somente para, adicionar, a adição desses três componentes, então vamos aqui, no fim do nosso RAW, ok, debaixo dele, nós vamos adicionar mais uma propriedade, adicionar mais um widget, test, e ele tem um texto, id 45, 52, 56, 6, vou adicionar aqui, não, 14, 52, 56, 6, que faltou somente o número 1, vou adicionar aqui um espaço, se bem que ele não adicionou espaço, não esquecendo de, alterar aqui, a cor para branca, ok, white, e se eu for rodar isso, você vai ver que o texto vai estar alinhado, no centro, embalando, no centro, embalando, nós não temos definido, aqui o alinhamento no eixo principal, é o que já vem pré-definido aí, no, para o widget column, se não estou em erro, provavelmente não, a nossa UI aqui deste todo, ok, a seguir, nós vamos adicionar, outra teste view, com o texto Herman Jiménez, acho que pronunciei bem, ok, então vamos adicionar já outro texto, Herman, acho que é isso, Herman Jiménez, Jiménez, ok, vocês podem ver que o texto está tudo em caixa alta, vou usar aqui a propriedade da string, ok, para levantar todo o texto, do uppercase, isso vai fazer com que todo o texto esteja em maiúsculo, a seguir, vamos aqui estilizar um pouco a nossa teste, a cor é branca, o tamanho do texto, o tamanho da nossa fonte, parece ser 24, ok, e com o texto bold, bold, o contexto bold, bold aqui, ok, vamos ver aqui as alterações, ok, nada mal, isso parece estar muito alto, ah, não, não estou de caixa alta aqui, então vou só, para uma vez, vou fazer aqui o outro load novamente, ok, agora já, já está, já está melhor, Herman Jiménez, ah, vamos adicionar agora, vamos adicionar agora, um pouquinho de espaço, vocês podem ver que tem um pouquinho de espaço entre, entre esses, esses três widgets, e nós aqui temos, pouco espaço entre o id e o nome, então vou adicionar aqui, o Herman Jiménez, dentro de uma, de um widget padding, mas só, somente, no topo, ok, somente no topo, e na parte inferior, no topo vou dar, um padding de oito, só vai deixar um pouquinho de espaço aqui, e, button, eu vou deixar um espaço de 16, porquê 16, porque temos maior espaço nessa área aqui, aqui, onde temos a divisão com os outros itens, vou fazer aqui o outro load, ok, e temos aqui definido, ah, os nossos widgets, o que vai faltar agora, é adicionar um RAW, ok, para, esses nossos itens aqui, então vamos aqui, adicionar o nosso RAW, aqui, ok, vamos definir aqui os childrens, vocês podem ver que temos, um ícone e um texto, 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 cada item aqui, ok, é uma colo, com um ícone e um texto, simples assim, então vamos ter praticamente, um, dois, três, quatro colo, ok, cada um, cada um deles vai ter um ícone e um texto, então vamos ter o primeiro colo, nós podemos até fazer isso manual, ok, ou adicionar eles todos, todas as propriedades fora, e definir aqui as três opções, que será o jeito mais recomendado, eu vou adicionar manualmente, o primeiro colo, nós temos um ícone, ok, não sei qual é o ícone que estamos aqui, temos um ícone de amigos, acho que aqui nós temos o tipo peoples, ok, vou só ver aqui a cor que ela traz por padrão preto, mudar a cor do ícone para branca, ok, e temos, eu vou, 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 vou parar, vou parar por aqui, vou, vou adicionar todos os meus, as minhas opções dentro de uma lista mesmo, eu poderia, poderia fazer isso, poderia fazer desse jeito mesmo, fica mais, mais compacto na tela, e o texto que nós temos é o friends, ok, também com a cor branca, lembrando que a primeira opção é sempre a mais louvada, que é termos uma lista, o que é uma lista com as nossas opções, e ícones, e nós adicionar isso dentro de um list, viu aqui, agora temos somente 4 items, né, e vamos adicionar aqui, a propriedade de test style, para mudar a nossa cor, white, e podem ver que temos um texto debaixo do nosso ícone, e nós vamos fazer isso, três vezes, vou até copiar e colar aqui, são as mesmas propriedades, são as mesmas widgets, temos três, vou botar somente um, temos a outra que é groups, a terceira vídeos e likes, na quarta opção, aqui temos o ícone de favorito, ok, do coração, o favorito sem preenchimento, a segunda temos vídeo, vamos ver aqui, vamos ver aqui se encontramos um ícone de vídeo, temos, temos também aqui um grupo de icons, que é o group, parecem ser os mesmos, os meus todos, e eu queria variar um pouquinho, aqui vou variar desse jeito, se não sou ícone de diferente, e temos aqui as nossas quatro opções, para ver que continua a compactar, continua a compactar os nossos, os nossos widgets, e eu vou adicionar a mesma propriedade, ok, Main Access, Alignment e Space Between, ok, eu vou deixar espaço entre os nossos itens. E podem ver aqui as quatro opções bem expandidas na nossa tela. Faltando agora adicionar padding entre os itens, então poderia simplesmente adicionar a nossa linha inteira, ok, a nossa linha inteira dentro de um padding para adicionar espaço, ok, para adicionar espaço no princípio e no fim da nossa linha. Então vou adicionar aqui, vou chamar aqui a função only, vou adicionar espaço na esquerda de 16 e na direita de 16. Com isso teremos espaço bem aqui, ok. Temos aqui o espaço adicionado. Vou dar mais espaço aqui entre o nome e os icons. Então, aqui eu vou mudar de 16 para 32, que é o espaço aqui entre o texto e os icons. Vou colocar aqui o Ctrl S, ok. Ficou melhor. E temos a parte, a parte inicial quase feita. Faltando somente mais espaço entre o nosso título e os nossos componentes aqui. Então eu vou vir aqui no princípio da nossa página e vou adicionar um padding, ok. Vamos dar a propriedade de padding, somente na parte superior. Então vamos ter um espaço somente na parte de cima. Vou tentar aqui 16 e ver como é que fica. Ok, não ficou muito mal. Vou tentar acrescentar mais espaço, provavelmente 24. Ok. Temos aqui o nosso container com muito espaço na parte superior. Provavelmente vou manter os 16. Provavelmente vou manter os 16. Parece muito espaço mesmo. Ok. Não dá mal. Hum. Falta-nos alguma coisa. O que é que falta? O que é que falta? Falta-nos um pouquinho de espaço entre o nome e o ID. Então eu vou adicionar mais um pouquinho de espaço aqui. 16 também. Ok. O que me parece melhor. Agora vamos adicionar aqui os nossos... Os nossos itens aqui na área inferior, ok. Na zona branca. Vou mudar aqui o favorito para um ícone preenchido, ok. Com preenchimento, porque temos três itens com ícones preenchidos. E parece melhor. Ok. Então, nós vamos agora definir os nossos itens aí na parte inferior da nossa tela. Vamos aqui para selecionar o nosso container. Ok. Aqui para pegar o nosso container, ok. Ele que terminou bem aqui. E aqui vamos ter um outro container. Ok. Na verdade, nós poderíamos ter um container novo aqui. Ou já adicionar os itens bem... Bem aqui mesmo, dentro dessa nossa lista. Mas aí nós vamos precisar adicionar espaço. Adicionar espaço entre a borda do nosso dispositivo e os itens. Então, nós precisamos mesmo de um container. Então, já que adicionou o nosso container. A nossa tilde será um column, ok. Por que um column? Porque nós temos aqui duas filas. Ok. Nós podemos usar simplesmente o grid view. Mas nós temos somente seis itens. Não parece... Não parece necessidade de... Não temos a necessidade de usar o grid list view. Então, nós temos uma column. Essa nossa column terá dois filhos. Que será uma row. A primeira. E a segunda row. Que será a segunda linha do nosso container. Então, vamos aqui definir a primeira row. Ok. Que terá certos filhos. Que do mesmo jeito que nós criamos esse. Nós vamos criar os itens aqui de baixo. Nós teremos primeiro um column. Com uma lista de icons. Não reparei. Leaders. Nós quitamos o chard. Mas não temos. Vou adicionar aqui essa table chard. A propriedade de color. Ok. É branca mesmo. E teremos o nosso texto. Com título Leaders. Esse aqui terá uma cor cinzenta. Na verdade, não teremos a cor branca para os itens. Será uma cor cinzenta. E para o nosso texto. Vamos aqui definir o estilo. Que eu chamo a riuscla. A cor. Será uma cor cinzenta. E a fonte será bold. Temos aqui um texto mais carregado. E se eu fazer o outro load. Vocês poderão ver o primeiro item aqui. Então vamos aqui já adicionar os. Os outros dois itens da nossa primeira linha. Temos o segundo. E temos o terceiro. O segundo é o Level Up. E o outro temos o Present Gift. Então temos. O primeiro texto Level Up. Level Up. Provavelmente também é um cart. Um. Chart. Que eu vou adicionar aqui este. Esse. Esse icon. Estamos aqui carentes de icons. É. E temos aqui um Card Give. Que acho que é válido. Vou dar aqui o Control S. Temos aqui os três itens. Que são estes três aqui. Vamos então. Dar um espaço entre os itens. Com a propriedade Main. Axis Alignment. Axis Alignment. E Space Between. Ok. Espaço entre os nossos itens. E temos aqui. O nosso espaço. Espaço entre itens. Vamos adicionar aqui a segunda linha. Ok. Adicionar aqui a segunda linha. Child in Column. Child in Icon. E temos o segundo icon da lista. QR Code. Nós temos QR Code aqui. Vamos procurar aqui. Code. E não temos. Eu vou adicionar aqui o código de desenvolvimento. A cor. Do nosso icon. Será a Gray. Bem divertido de trabalhar com Flutter. Bem divertido. E o texto será QR Code. E nós vamos simplesmente. Repetir estes itens. Três vezes. Só para nós. Nos poupar o tempo aqui. Temos o Daily Bonus. Como segundo item. Daily Bonus. A letra aqui é minúscula. Daily Bonus. E terceiro. Visitors. Visitors. Vou adicionar aqui. O icon de visibilidade. Sobre a apresentação mesmo. Provavelmente também não temos o icon de bônus. Então eu vou ver aqui o icon. Qualquer. E. Outro Load. E temos aqui os outros. Três itens. Agora vocês podem ver que nós temos. Todos os itens bem juntos. Ok. Vou aqui adicionar o alinhamento no eixo principal. Space Between. Também para dar espaço entre os itens. Ok. E. Como é que nós separamos. Essas duas linhas. Nós temos o Widget Spacer. Ok. Ele faz o seguinte. Vai tomar o espaço suficiente. Ok. Entre os dois. Entre os dois Widgets. Até que não sobre mais. Mais algum. Então. Eu vou aplicar ele aqui no meio. Entre as duas linhas. Ok. Entre a primeira linha e a segunda. Então. O nosso. O nosso segundo item. Provavelmente virá também para. Para o fim da. Da nossa árvore de. De Widget. Ok. Se vocês verem. Provavelmente até desapareceu. Então. Para voltar. Eu vou tentar adicionar aqui mais um Spacer. Ok. Debaixo dele. Vamos ver o que é que vai dar. E não deu em nada. Estranho. 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 Vou remover aqui o Spacer por agora. Vamos tratar de adicionar margens. Ok. Entre os nossos itens. Eu vou virar aqui. Ai. Eu me perdi. Estamos no primeiro container. Ok. Estamos aqui no segundo container. Eu vou simplesmente adicionar aqui o padding. Ok. Do nosso container. Já que. Por isso é que nós usamos ele. Porque nós iremos precisar de espaço. Ok. Entre as bordas. Eu vou virar aqui. Dez a seis. Dez a seis. Não ficou mal. Dez a seis. E. Agora precisamos de trabalhar o espaço entre as duas linhas. Nós temos a outra propriedade aqui no column. Que é o. Cross. Cross. Axis. Alignment. O alinhamento no eixo cruzado. Nesse caso. Estamos num column. Ok. O column alinha o nosso widget na vertical. Então o eixo cruzado. Ele iria trabalhar na horizontal. Então precisamos do vertical. Desculpa. Precisamos do main axis. Ok. Precisamos do main axis. Alignment. E. Vou tentar o space around. E ver o que é que dá. Devo inada. Space between. Também nada. Isso é estranho. Ok. Então vou dar aqui. O spacer novamente. Ok. Temos a primeira row. E temos a segunda. O nosso spacer vem para aqui. Ele provavelmente não está se aplicado. Porque nós não temos um tamanho definido no nosso container. Então vou tentar aqui adicionar a altura. Para 200. Ok. E era o mesmo. Exatamente isso. Ok. Nós precisamos definir a altura do nosso container. Eu poderia também simplesmente dividi-la por dois. Ok. Media Query. Off Context. Size. E eight por dois. Eu fiz isso aqui no primeiro container. E se vocês lembram. Fiz também. Fiz no primeiro container. Se vocês lembram. E fiz no segundo. Isso quer dizer que a nossa tela está agora totalmente dividida por dois. Ok. Aqui no caso. Terá algum problema. Por que isso? Porque a toolbar está ocupar. Certo espaço. Então vocês podem ver que se eu simplesmente. Remover a toolbar. Provavelmente. Vai funcionar sem algum problema. Então eu vou voltar aqui o nosso toolbar. Então o nosso toolbar ele ocupa também um espaço considerável. Então já deixa de ser uma divisão por dois. Provavelmente eu preciso dividir ela por três. E temos aqui o nosso layout atribuído. E funcional. Se vocês verificarem. Os nossos itens estão alinhados no centro. Nós precisamos aliar também no centro. Provavelmente temos aqui alguma propriedade para ajustar o nosso. O nosso conteúdo. Então. O eixo. O eixo. O tamanho do eixo principal. Provavelmente precisa ser ajustado para a mina. Ok. Com isso a nossa linha vai ocupar o mínimo espaço possível. E ele vai juntar aqui. Não é isso que nós queremos na verdade. Não é isso. Então nós vamos adicionar simplesmente mais espaço. Nós temos muito jeito de organizar esses nossos itens daqui. Eu vou tentar aplicar. Uma margem de 32. De 32 para todas as áreas. Vocês podem ver que os nossos itens vão se centralizando. Eu já tentava um 42. E temos. Chegamos no nosso objetivo. Ok. Vocês podem ver que o layout parece realmente idêntico. Ok. Com pequenas diferenças e poucos ajustes. Agora eu vou mostrar aqui para vocês. Como é que ele estaria. Como é que ele já se parece se o nosso device aqui fosse um iOS. E ativando aqui essa opção para a subestão de plataforma. Temos aqui o nosso título no centro. Ok. O IntelliJ aqui ele simula que esse dispositivo é um iOS. Então ele vai pegar todas as especificações do iOS e vai aplicar nesse nosso aplicativo. Uma prova disso é o ícone aqui. Ok. O ícone de back. Se eu aplicar o back do Android. Ok. Eu vou aplicar aqui o arrow back do Android. E vou voltar aqui. Ok. Então voltamos na view do Android. Ok. Tem o back que eu apliquei. Mas ele. Quando eu mudar aqui a plataforma. Ok. Quando eu alterar a visão de plataforma. Ele vai aplicar. E provavelmente mudaria o back. Se eu não definisse aqui. Eu vou manter aqui o back estilo iOS. Ok. E temos o nosso layout aqui definido. Infelizmente não posso fazer o zoom. Do conteúdo. Não temos aqui. Os nossos itens definidos. Vocês podem ver que tem poucas diferenças. Poucas diferenças. Eu posso até rodar aqui. Fazer aqui a imagem circular também. Vou só mudar aqui a cor desse texto. Tá. Parece bem irritante. Provavelmente é um gray. Ok. Esse texto aqui. Ficou invisível demais. Vamos deixar um white com 700. Que é de opacidade. E aí tá. Eu tenho já um. Um widget pré-definido de imagem circular. Ok. Que é um pouquinho trabalhoso fazer aqui no. Em Flutter Kit. Que levaria mais tempo. Provavelmente. Então ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de subscrever no meu canal. Ok. Estarão mais vídeos. Provavelmente farei também esta tela. Ok. Nos próximos vídeos. Espero que tenha tempo para isso. Espero que vocês tenham gostado. E nos vemos no próximo vídeo aqui no canal. Ok. Então tchau e até mais.